Sim, meus amores, por aqui mais uma encomenda, graças a Deus, e mais uma decoração. Essa que eu tremi um pouquinho na base, porque lembra que eu falei com vocês aqui uma vez que eu tinha ido fazer um curso de decoração? Então, nesse curso, acho que o bico que eu mais, assim, não simpatizei e não fui muito bem, mas o tal do bico é questão de treino, né? Enfim, lá no curso que eu estava vendendo, eu comprei um, todo mundo levou um para casa. E aí, deixei aqui, né, gente? Chegou o grande dia para a gente testar, e aí eu resolvi gravar para vocês verem o resultado desse bolo. Bom, esse bolinho, gente, é um bolo de leite ninho com Nutella, uma brincadeira de leite ninho, um fiozinho de Nutella aqui no canal já tem. A massa de chocolate é aquela que tem aqui no canal também, que eu acei em discos separados da forma. E aí, gente, mais uma vez, para o vídeo não ficar muito enjoado, a gente vai chamar o DJ hoje para contribuir com a gente aqui, tá bom? Então, a parte que eu não precisar explicar, eu vou deixar o DJ por conta. Solta o som, DJ! Música 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 Então, meus amores, essa parte aqui eu não vou acelerar, vou fazer bem calminho para vocês conseguirem entender para quem está começando agora, né? Quem já sabe, perfeito, maravilha, né? Então, sempre tem que passar essa camadinha, tá bom? Então, na hora que você for espatular, não tem nenhum problema. Assim, gruda tudo, mas a camadinha é bem fininha, tá? A cor do corante que eu estou usando, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês, mas eu consegui mostrar, deu para ver, né? E é simples, gente, tentar colocar o mais próximo possível, senão pode dar bolha e fazer a quantidade de chantilly que dê para cobrir o topo todinho, igual você cobriu a lateral, mas aqui nem sempre acontece isso. Agora, gente, eu só vou preencher tudo isso, depois desmanchar com aquela espátula de pudim normal e depois alisar. E isso aí é só vendo mesmo, né? Então, produção, música, por favor! Música 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 Então, meus amores, mais uma vez, eu resolvi não acelerar o vídeo para vocês conseguirem ver direitinho, que eu também levo um trabalhinho para alisar, porque tudo isso é prática, é hidratar o chantilly, é ter uma boa ferramenta, uma espátula, alguma coisa que alise, tá? Às vezes é uma faca de pão, e já usei muito no começo, faca de pão, às vezes é a própria faca de corte normal para dar um detalhe, enfim, já vi pessoas cortando a tapa do sorvete para poder usar para alisar. Gente, vai com o que tiver, depois investe no material que seja, tipo, profissional, entendeu? Mas no comecinho a gente vai com o que a gente tem, e aí alisando, gente, alisando, alisando, repondo, você colocou na mesma posição, alisou e ficou um buraquinho ali, é falta, entendeu? De chantilly, ele vai ficar retinho assim. E aí depois você vai decidir na decoração do seu bolo com a quina que você vai querer, de perfeita ou perfeita. Como eu vou cobrir isso, então eu prefiro tirar tudo, limpar e deixar ele retinho, tá? É essa foto, gente, lá no final eu vou colocar a foto que a minha cliente mandou. E ela pediu pra trocar, ao invés de ter a parte branca, ela pediu pra colocar tudo rosa. Como eu falei pra vocês lá no começo, eu tremi um pouco na base, né? Porque era um bico que era a primeira vez que eu ia usar. E aí vocês vão ver se eu mandei bem ou não, onde eu posso ter errado. Eu errei, gente, errei um pouquinho, e hoje eu vou mostrar pra vocês no vídeo, tá bom? Olha, essa parte é uma parte que eu errei. Eu não sei se eu hidratei o chantilly demais, eu não sei se eu repossei o bico, já comecei com medo. Não sei se você consegue ver que em cima do bolo tem uma pontinha, que é a pontinha do bico. Ela tem que ficar bem retinha e tem que ficar em cima do bolo. O meu não ficou tão perfeito. O que que acontece? Ele teve uma hora que ele cedeu um pedaço, um pouco. Aquele corte ali atrás, estão vendo? É emenda, é normal. Você joga isso pra trás. Outra coisa, tem gente que não tira, mas eu resolvi tirar essas pontinhas. E aí vocês conseguem ver que ele cedeu um pouquinho. E aí o que que eu fiz? Na hora que eu fui colocar o tope, eu fui esperta, né? Na hora que eu ia colocar o tope, tinha boletinhas e tudo. Então eu peguei e usei uma borboleta a meu favor e coloquei na frente da parte que cedeu. E tudo certo. O cliente gostou, foi um sucesso. Enfim, é... Eu ia dizer pra vocês, gente. Não tem como ser perfeito, eu comecei igual a foto que a pessoa mandou. É simplesmente vocês confiarem. Compre um... Eu sempre testei nos meus bolos mesmo, né? Não que eu testei nos meus bolos, mas lá no começo, eu usei muito bolinho de mesessário do Maurício, que foi bem na época. Entendeu? Então é isso. Bom, esse aqui é o resultado do nosso bolo, já com o tope. E aí, viu, eu coloquei a borboleta naquela parte que cedeu? Em cima é chocolate nobre que eu raspei, porque na foto tinha. Bom, gente, então tá. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like de vocês. Se inscreva no canal. Um beijo. E façam. Façam em casa pra testar. E se vocês não viram esse vídeo, esses vídeos já ainda estão aqui no canal, tá bom? Beijos. Tchau. Tchau. E aí, tchau.